Índia Negros como a noite que não tem luar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia sangue tupi Tem o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem ao seu Índia levarei saudade da felicidade que você me deu Índia a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu Paraguai Tchau 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 Tchau